Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil O canal que traz vídeos sobre transporte, sobre logística, todo dia útil aqui no YouTube E notícias sobre esse universo da vida em movimento todos os dias no nosso site Você que transporta o Brasil de verdade, se inscreve aí no nosso canal se não for inscrito ainda Ativa o sininho para receber todas as notificações E já começa o vídeo deixando aquele like que você sabe ajuda demais o nosso trabalho Hoje a gente vai falar sobre um marco muito importante para a indústria de caminhões no nosso país É que os modelos Volkswagen Meteor estão chegando a 10 mil unidades produzidas lá em Resende, no Rio de Janeiro Menos de 3 anos após o início de sua fabricação Esse caminhão aí chegou para substituir os Manteg X e acabou conquistando o mercado E você vai conferir os detalhes aqui no nosso vídeo Confere aí Lançado em 2020 em plena pandemia do coronavírus, o maior Volkswagen de todos os tempos Chegou ao mercado brasileiro para preencher uma lacuna que a Volkswagen Caminhões e Ônibus sempre teve Atuar como modelo no disputado mercado de caminhões estradeiros extra-pesados Acima de 40 toneladas E substituir os cavalinhos Manteg X O Meteor é um projeto nacional que contou com milhares de horas da engenharia da empresa em Resende e em São Paulo Para chegar a um caminhão de aparência bonita e nascido para as rodovias brasileiras Com todas as características para enfrentar as condições duras do dia a dia do transporte pesado no nosso país O resultado foi um cavalo mecânico bem equilibrado que traz bom conforto interno E um trem de força de alta qualidade com base no motor MAN D26 de 13 litros e 6 cilindros Inicialmente nascido nas opções de 460 e 520 cavalos E agora na era Euro 6 com as potências de 480 e 530 cavalos A caixa de transmissão é a Traxon da ZF Um projeto consagrado pelo mercado que traz trocas rápidas e inteligentes Em um hardware campeão de vendas e de aceitação no mercado global Desde o seu lançamento o Meteor se mostrou um caminhão bom de mercado e bom de consumo Conquistando clientes por todo o Brasil em diversas aplicações Desde cargas industriais até operadoras logísticas e clientes do agronegócio Em suas duas versões e aparecendo com frequência na lista dos 10 caminhões pesados mais emplacados do Brasil Que você acompanha sempre aqui pelos conteúdos do Transporta Brasil Recentemente o modelo ultrapassou as fronteiras do Brasil e passou a ser exportado Conquistando clientes também na Argentina Como é o caso do grupo Raptor Agora em sua versão Euro 6 Ele chega com motorização mais potente e com novas características no sistema de pós-tratamento Novidade no painel e como você pode ver nesse vídeo que a gente preparou Sobre os novos caminhões Volkswagen Euro 6 Confere aí A gente veio para a Resende na fábrica da Volkswagen Caminhões e Ônibus Para conhecer a nova linha de caminhões Volkswagen 2023 Todos eles já trazem a motorização Euro 6 O Meteor está com motor novo de até 530 cavalos Tem novidade pra caramba Então eu já peço, deixa o joinha, se ajeita na cadeira e curte muito aí que você vai gostar Bem-vindos a bordo do novo Meteor Bem-vindos a bordo da nova Volkswagen Caminhões e Ônibus Nova por quê? Nós estamos hoje apresentando 30 novos modelos de caminhões e ônibus para o mercado brasileiro Do Delivery Express de 3,5 toneladas até o Constellation de 125 toneladas Passando por esse que é o nosso Meteor, o maior Volkswagen de todos os tempos Agora com motorização nova de 530 cavalos Então nós estamos a bordo aqui do novo 29 530 Esse Meteor de 530 cavalos, ele chega trazendo mais economia de combustível Redução no custo de manutenção e melhor do que tudo, mais conforto para o motorista Vocês estão vendo aqui o novo banco do Meteor É um banco estilizado, padrão Volkswagen, confortável, suspensão a ar Ele é mais confortável que se a gente tivesse no sofá de casa Então realmente estamos muito felizes, Léo, com a sua presença aqui E com esse lançamento de mais de 30 modelos Volkswagen É isso, valeu demais por ter assistido até aqui Espero que você tenha curtido o nosso conteúdo Se curtiu, deixa aquele joinha se não deixou ainda Se inscreve no canal se não for inscrito ainda E não se esqueça de seguir a gente aqui ó Nas redes sociais do Transporta Brasil, no Facebook No Instagram, aqui no arroba Transporta Brasil E de ler o nosso noticiário todos os dias Aqui ó, no www.transportabrasil.com.br Eu sou o Léo Doca e vejo você no próximo vídeo Até lá!